Olá pessoal, tudo bem? Rafael da Brasil Fizzes aqui de novo, sou o zootecnista e projetista da nossa empresa, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de oxigenação e lagos ornamentais, tá? A gente está gravando esse vídeo um pouquinho no improviso por conta de uma das nossas plinthes que tem um problema desse, tá? O que acontece nesse projeto nosso de Mairink? Nosso projeto de manutenção, na verdade, né? Aqui o filtro acaba entupindo, né? Porque foi um filtro feito caseiro, então ele acaba entupindo muito rápido e a bomba de recirculação e a bomba que traz água para a cascata, ela acaba parando, né? Por quê? O filtro entope, a água para de passar para a bomba, aí a bomba fica sem água para mandar, né? Para mandar para a cascata, para o sistema de recirculação e a oxigenação toda do lado fica parada. É por isso que é importante vocês terem dois sisteminhas aí. Ou vocês terem um sistema de filtragem profissional bem dimensionado, ou vocês terem também um sistema de oxigenação suplementar através de compressores radiais ou compressores por pistão. Eu vou passar aí um vídeo, por exemplo, de um lago nosso, né? Que na verdade ele é um lago e acabou virando uma piscina natural, onde o cliente estava com falta de oxigenação e ele fez oxigenação primeiro por nossas mangueiras microporosas, depois pelo prato difusor, né? Ele quis testar os dois para ver qual que ele gostava mais. Então eu vou deixar passando o vídeo aí para vocês verem um pouquinho do desempenho. Qual que é a vantagem de vocês terem um sistema à parte de oxigenação? Que sem filtragem o seu peixe aguenta aí 3, 4 dias tranquilo. É só você diminuir a taxa de arraçoamento que o peixe vai diminuir a incidência de eliminação de amônia e essa amônia que não vai indo para a água mantém ela com uma qualidade boa, tá? Só que sem oxigenação, dependendo da quantidade de peixe que você tem, no máximo um dia, dois dias que ele vai aguentar, tá? Dependendo da quantidade. Eu tenho clientes que aí em coisas de 4 horas já acabam matando os peixes dele, né? E como a gente tem o valor sentimental envolvidos aí no nosso lago, com os nossos peixinhos, o que que acontece? Você tendo um sistema de oxigenação à parte, você não corre o risco de, por exemplo, de ter uma queda de energia, porque você pode colocar um no-break, né? Pode colocar um geradorzinho pequeno com acionamento automático para quando a luz cair. Você pode ter também o sistema independente, vai te deixar com uma segurança para o seu sistema de filtragem parar, por exemplo, que não deve acontecer se o seu projeto é bem dimensionado. E por acaso, se ele parar, você ainda tem o sistema de oxigenação lá mantendo seus peixes vivos, mantendo o seu sistema biológico vivo também. Tá bom? Então, se você está tendo problema de oxigenação na sua piscina natural, no seu lago ornamental, no seu aquário jumbo, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar sim. E para você que está começando o seu lago, sua piscina, está precisando de uma empresa séria e competente, pode contar com a nossa equipe aí de projetistas, tá bom? O nosso telefone é o 11-2021-5593 ou o 11-2021-2372, o e-mail é o contato arroba-brasilpieces e o WhatsApp está aqui na descrição, tá bom? Para você dentro e fora do país, ok? Valeu gente, até mais!